Hoje eu tô aqui pra tentar jogar CSGO no PS3. E atenção, eu não tô falando de jogar CS com controle de PS3. Eu tô falando de jogar a versão do jogo que foi feita pro Playstation 3. Caso você não saiba, nosso amado CSGO foi lançado pra PS3 e também pra Xbox 360. Porém, a Valve nunca fez a transição pros consoles posteriores. Ou seja, não existe CSGO pra PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X. Nesse vídeo aí que eu postei sobre os menus do CSGO ao longo dos anos, muita gente comentou que deu uma nostalgia muito grande, porque um dos menus que eu mostrei era o do PS3. Mas será que essa versão pra esse console ainda existe? Nesse momento eu falei, peraí cara, eu tenho um PS3. Eu só não sei se ele tá funcionando. Eu tirei o console do armário e tava todo empoeirado. Então eu fui lá, limpei pro bicho ficar mais apresentável, conectei na tomada e ele ligou. Primeiro passo concluído. Tava tudo dando certo até eu me dar conta que eu não tenho controle de PS3. Minha única alternativa foi testar o DualSense do PS5 que eu tenho aqui em casa. Tava rezando pra dar certo e deu. O problema é resolvido. Agora só falta saber se ainda existe CS na loja do PS3. Eu precisei fazer algumas atualizações no console, mas depois de um tempo, finalmente eu consegui acessar a loja. Ah, mentira! Meu Deus! Que isso, mano? 70 conto, velho. Eu tive que pagar 80 conto pra uma versão de PS3. Um absurdo. Mano, vou ter que gastar 80 conto. Meu Deus do céu. Nem no PC o status prime tá tão caro. Tá caro, mas ainda assim custa 8 reais a menos que o jogo no PS3. Enfim, eu comprei o game, botei pra baixar e agora a gente vai ver o que que vai acontecer. Eu tô sorteando 10 baionetas pra 10 pessoas diferentes. Pra participar do sorteio, você precisa utilizar o cupom POLIX no KDROP, o maior e melhor site de abertura de caixa de CSGO. O site é comprovadamente justo e confiável, tem uma variedade enorme de caixa e ainda tem um sistema de upgrade bravo. Colocando qualquer valor com o meu cupom, você ganha 5% de bônus no seu depósito e ainda pode participar desse super sorteio. É só preencher o formulário que eu deixo na descrição do vídeo. Não dá mole porque é muito skin pra muita gente. Quer trocar alguma skin do seu inventário que você já enjoou? Então você precisa do Skin Smoke. Lá você consegue trocar skins de maneira fácil e o site ainda te dá até 5 dólares de bônus. Basta entrar pelo meu link na descrição, logar com a sua skin, clicar na sua foto de perfil, depois em reivindicar bônus e aí já dá pra pegar a bonificação com o cupom POLIX. Vários inscritos aqui do canal já usaram e aprovaram o Skin Smoke, então não perde tempo. Mano, não sei se eu tô aparecendo muito bem aqui, tá ligado? Mas vamos começar. Eu não tenho a placa de captura, então vai ser esse fracasso aqui mesmo, tá? Câmera aqui, apontada pra tela pra gente ver como é que é e vai ser isso aí. Pior vídeo de CSGO no PS3 que já existiu. E ó, já dá pra ver ele aqui, hein? Eita! Mano, que música é essa, pai? Eu achei que seria aquela música clássica do CSGO, né? Vambora, mano. Vamos abrir. Já cliquei aqui pra ir. Vamos que vamos. Ah, é gostoso. O que será que vai dar aqui? Vou apagar a luz pra ter uma experiência mais imersiva. Tomara que o áudio não estoure, né? Já tá tarde aqui. Caraca, tenho que fazer mais atualização pra jogar. Ninguém merece isso, cara. Meu Deus! CSGO update 1. É acertador! Ó, ó, ó. Tá começando, tá começando, velho. Acho que tá no menu de carregamento, né? Caraca, maneirinho, tá? Só tá travado. Ih! Ih! Meu Deus! Caramba, veio a versão do jogo de 2013, gente. Que experiência magnífica que eu terei. 80 reais. Tá valendo a pena. Vertei start aqui pra iniciar. Vamos lá, mano. Caraca! A musiquinha é clássica, família. E aqui tá a tela inicial da versão de 2013, mano. Da... Tipo, foi um dos primeiros menus do jogo. Na real, antes desse só teve o menu beta. O jogo lançou com esse menu aqui. E aqui eu tenho minhas realizações, né? Estatísticas, olha que legal. Eu tenho zero em tudo que eu nunca joguei, né? Maneiro. É, mano. O menu inicial assim é assombroso. Bagulho de dar medo. Esse cara aqui me olhando. Tenho vontade de fechar o jogo, mas como é pelo conteúdo, eu vou continuar. Mano, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou botar aqui em jogar. Partida rápida? Partida rápida. Vou botar aqui. Conectando-se ao Steam. Ih, meu Deus. Vai pedir no Steam. Ih. Tentar novamente. Não dá pra conectar, né? Provavelmente já tá desativado essa versão. Tipo, eu não sei se a Valve ainda dá suporte pro online do PS3, entendeu? Eu realmente não tenho essa informação. Acabei de pesquisar. Realmente não existe mais como jogar online, mano. E você paga 80 reais. Caramba, Valve. Poxa vida. Vamos de local com bot, né? Ó, corrida armada, demolição. Clássico Casual e Clássico Competitivo. Vamos clicar em Clássico Competitivo. E aqui a gente tem a escolha de mapa. Olha que diferente, rapaziada. A NUC antiga, a Infer... Ah, isso aqui é nostalgia, pô. A Inferno antigo, cara. Dust, Itali, Train. Dust 2 antiga, pô. As técnicas que eu joguei, não vou pagar de old aqui. Office, hoje em dia também tem office. Bastante citado, inclusive. Vou fazer o seguinte, mano. Eu já vou botar aqui nessa NUC, que era a primeira NUC do CSGO, tá? Botes fáceis? Botes médios. Botes... Médios. Médios. Ó, ó. Vambora, hein? Continuar. Aqui, ó. O lado de escolha também é muito diferente do que é hoje em dia. Vou começar de TR, beleza? Ó, ó, ó. Ih! Nossa, que da hora, mano. Se liga, tem um desfoque de tela aqui, né, cara? Ó, ó. Que da hora. Como é que eu compro? Ih, meu Deus. Ih! Ih! Ó, agachada. Como é que faz? A tela dá um zoom, ó. Tá vendo? Ih, 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 que da hora. Oi! Foi mal? What's your problem, Greg? Calma aí, eu quero comprar, mano. Aqui, ó. Abri o menu de compra. Aí eu venho aqui em pistolas. Vou comprar uma... Uma de igual, né, mano? Vai, é embaçado demais. Nossa, rapaziada. Olha que da... Mano, foi isso que vocês comentaram no meu vídeo também, cara. Num vídeo que eu fiz sobre uma bind que eu criei pra girar o CS, né? Ó, se eu apertar o R2 aqui do controle, o gatilho, ele dá o giro automático, mano. Olha que da hora. Essa mecânica é da hora. Seria muito útil no PC, mas não existe, velho. Beleza, eu admito. Eu não consigo pegar meu adigo. Ah, peguei. Boa. Ó, ó, ó. Eu acertei ali, eu acertei ali. Meu Deus. Qual é o botão de atirar? Eu girei. Admito. Tô passando mal. Como é que atira? Acertei. Recarregar minha arma. Recarrego tranquilo. Vou ter que dar um tapzinho nele, infelizmente. Mano, isso é muito difícil. É, tô passando vergonha. Meu. Ó, agora vai. Botei aqui um inferninho, rapaziada. Agora que eu já peguei o jeito do jogo, vai ser mais fácil. Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí. Cara, que nostalgia da inferna antiga, mano. E o jogo com esse desfoque fica muito bonito, cara. Eu vou na banana, ó. Eu vou na banana aqui. Eu vou na banana. Vamo lá, velho. Vamo lá, vamo lá. Parece que os caras tão lá pro meio, mano. Vou pegar geral de costa aqui, hein. Ó, 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 ó. Acabou. Vem. Vem agora. Ó, ó, ó. Que? Como é que eu não morreu? Como é que eu não morreu? Beleza, toma. Muito difícil atirar assim, rapaziada. Muito mesmo, velho. Deixa eu recarregar. E agora falta achar um bote, mano. Lá no meio, os botes ruxam tudo. Cadê, 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 cadê? Achei. Ih, tô pegando o jeito, hein. O pai já tá um tanto quanto liso. O pai já tá um tanto quanto liso, hein. Aí, se liga que o que eu vou fazer agora, rapaziada. Eu comprei aqui AK e também todas as granadas, mano. Então eu já vou começar aqui, ó, fazendo uma flashzinha pra aparecer meio. Pego AK. Tô falando que eu tô pegando o jeito, mano. Vocês não tão acreditando. Tem ninguém meio, não? Ou tem? Ó, destacaram a molotov aqui, velho. E o FPS não tá caindo com a molotov, beleza? Mesmo com a molotov. Zica é isso. Eu vou fazer umas molquizinhas ali. Será que dá, ó? Ó, ó. Ó o pai. Olha o pai. Olha o pai improvisando. Ó. Acertei ali. Tem um acertei ali. Mano, é muito difícil de trocar tiro. Beleza, tomou. Uá! Que isso? Ah, o bote me matou numa só, mano. Já vou pegar meu amigo aqui, calma. Tem dois botes aqui. Toma. Ai, bebê. O pai tá... Ih, não acredito que eu vou ser profissional de PS3. Agora, rapaziada. O teste final, mano. Que é o teste com AWP. Eu não sei como é que eu faço pra abrir a mira da AWP. Triângulo, bola... Será que é bola? Nossa, ali, ó. Tá ali a dica. Usar zoom é no R3. Ó, ó, ó. Será que eu consigo essa aqui? Deixa eu pegar. Errei. Errei. Caraca, passei vergonha ali. É maneiro. Calma, AC4. Planta aqui, ó. No botão de atirar. Ó, barulho era diferente também. E agora esse CT deve estar com a chitinha, né? Aqui, ó. Que isso, gente? Toma! Finalmente! Finalmente, cara. Calma, calma. Onde é que será que ele tá vindo? Peguei. Achei. No escopo. Eee! Pelo menos isso, cara. Pelo amor de Deus, velho. Bom, mesmo com muita, muita, muita dificuldade, eu posso dizer que eu consegui jogar o CSGO na versão do Playstation 3. Eu senti muita dificuldade porque eu não sou habituado a jogar com console, né? E o jogo realmente fica mais difícil de jogar no controle ao invés do teclado e mouse. Isso é óbvio. Agora, mesmo sendo antigo, o jogo ainda tá bem bonito. O menu de compras, tá? Show de bola. Se fosse lançar de novo uma versão pra PS5, PS4, tinha que manter o menu de compra exatamente como tá lá. A mesma mecânica, porque é fácil de comprar. Show de bola. A mecânica do 180, muito boa também. Você aperta um dos gatilhos, né? Aí o seu boneco vira 180 automaticamente. Já que é mais lento você fazer essa virada no controle do que no teclado com mouse. Eles botaram um botão com essa função de 180. Show de bola. O desfoque de movimento na tela também, maneiro. Podia voltar, inclusive, pro CSGO, né? Porque tiraram isso. Existia antes na versão pra PC. Agora, é um absurdo. O jogo ainda tá custando 80 reais. Isso é patético. Ah, mas ninguém joga mais a versão do PS3? Não. Tudo bem. Eu sei disso. Ninguém vai pagar 80 reais pra jogar CSGO no PS3. Pelo menos eu acho. Só eu. Mas mesmo assim, a gente tá falando de uma empresa milionária, multimilionária, que é a Valve. E o produto deles tá lá. Dá pra comprar ainda, tanto que eu comprei. E tá por 80 reais, o que não faz sentido. Até porque o jogo online nem é mais atualizado. Nem dá pra jogar mais online. E mesmo se desse. De qualquer maneira, não esquece de dar like nesse vídeo. De se inscrever no canal pra receber o conteúdo de CSGO todo dia. O conteúdo mais brabo que existe. E o mais importante agora. Utilize o cupom Polyx no K-Drop pra amenizar os 80 reais que eu gastei aqui com esse jogo incrível pra PS3. Tchau, tchau.